Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. Dessa vez eu vou jogar uma Pauper League com o deck Borswine. Pra quem não sabe, foi o deck que eu conquistei o Nacional Pauper desse ano e pela terceira vez. Então é esse deck que vocês estão vendo aqui na tela. Eu vou jogar uma Liga, só que eu não vou fazer uma deck tech, porque eu já joguei as partidas e as partidas elas ficaram extremamente extensas. E deu também pra entender exatamente como que o deck funciona a partir das partidas. Então eu não vou precisar explicar pra vocês como que o deck funciona. Eu dividi esse vídeo em duas partes, então eu vou jogar a primeira e a segunda partida do vídeo na primeira parte. E a segunda parte vão ser a partida 3, 4 e 5. Então eu espero que vocês gostem da gameplay. Espero que isso motive vocês a montar esse deck que é o Borswine. E também sobre a deck tech, né? Eu já falei bastante num podcast que vai sair no ar do canal Pauper View. E eu também possivelmente vou fazer uma entrevista. Espero que tudo dê certo, que eu faça uma entrevista também com o canal Médio Competitivo. Em que nele eu vou falar mais sobre o deck. Então vocês podem acompanhar esses canais, porque neles eu vou falar mais sobre o deck. Enquanto aqui vai ficar só a gameplay. Espero que vocês curtam dessa maneira. E é isso aí que vai ser. Eu também já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso vocês gostem de vídeos de Pauper. Porque eu gosto de fazer gameplays, eu gosto de fazer vídeos do tipo vlog falando sobre Pauper. Então se vocês se interessarem pelo formato, se vocês gostam de Magic, eu peço pra que vocês deem aquela força e se inscrevam aqui no canal do Magic Matters. Fala pessoal, então vamos para a primeira partida da Liga Competitiva. Competitiva, eu acabei ganhando o dado, vou escolher começar. Essa mão aqui ela tá boa, então eu vou equipar. Deixa eu só deixar as cartas abertas aqui também. Deixa eu aqui. Pra vocês verem um pouquinho mais ampliadas as cartas que eu vou jogar na partida. O oponente que pôs 7, vamos ver o que ele tá jogando. Vou começar fazendo uma montanha, né. Essa bounce land aqui vai me ajudar bastante. Seria melhor se eu tivesse uma planície, mas tá valendo pelo menos essa montanha aqui. Então aparentemente ele tá de Monoblue Delver, ou talvez o B Delver. Então aqui eu vou matar o Delver com a Flameslash. Vamos ver se ele vai dar uma Daisy. Beleza, foi justamente o caso. Eu não vou pagar, até porque eu não tenho essa mana. E aqui eu posso fazer o terreno que entra virado, ou eu posso fazer a bounce land. Eu acho que eu vou fazer o terreno que entra virado pra caso eu compre... É, eu vou fazer o terreno que entra virado e vou passar o turno. Poderia fazer a bounce land também, mas eu não gosto de fazer a bounce land, já que eu comprei o terreno que já era a mana branca. Beleza, não flipou o Delver, o que é muito bom. Então ele teve que fazer um Daisy no draw, que nunca é tão bom assim. E aqui existe a possibilidade de eu fazer o Squadron Rock protegendo de outra Daisy. Porque existe a possibilidade, né, dele ter mais uma Daisy na mão. E eu não quero que isso aconteça. Beleza. Então vai fazer o Magtaxion Prove, vai ver a minha mão. Isso talvez indique que ele tenha uma Daisy, né. Porque se ele viu a minha mão é porque ele quer saber se ele vai precisar nular alguma coisa. Eu acho que se ele não tivesse nenhuma Daisy, ou ele tá tentando achar a segunda Daisy, ou ele tá olhando pra saber se ele anula o Squadron Rock ou não. Agora eu vou pro meu turno. Beleza, comprei o Secret Cat e eu vou jogar seguro. Eu vou jogar, fazer a montanha e vou fazer o Squadron Rock pra jogar em volta de Daisy. Se eu tomar o Daisy nesse Squadron Rock aqui seria muito ruim. Por isso que não vale a pena pra mim arriscar. Então eu vou buscar os três. Aqui no Magic Online é muito mais fácil buscar o Squadron Rock, né, já que é só preciso clicar três vezes, não preciso ficar procurando eles no deck. E vou passar o turno. Vamos ver se vai flipar dessa vez. Espero que não flipe, né. Mas flipou com o Brainstorm. Beleza. Então esse Brainstorm talvez indique que seja um B One Drops, né, como é o caso. E eu já, talvez eu já devesse prever que fosse o B One Drops pela presença do Texan Probe, né. Mas agora essa Terramorph que deu 100% de certeza que é o B One Drops. Eu tenho que me preocupar também que esse deck costuma utilizar Echo em Decay. Então é uma carta bem difícil assim pra mim jogar em volta. Eu vou começar fazendo um Squadron Rock. Aqui é mais uma questão de se eu ataco com essa criatura. Não vou usar o efeito, né, já procurei todos. Agora eu já vou explicar a decisão que eu tenho que tomar aqui. A decisão é a seguinte, ou eu ataco, né, e não bloqueio no próximo turno. Ou eu não ataco e tento pelo menos bloquear com as duas no Delver. Só que é grande a chance, né, dele ter uma remoção pra um dos meus Squadron Rocks. Então eu vou perder dois Squadron Rocks de uma vez só. Então eu acho que pra mim vale mais a pena eu atacar nesse turno e jogar um pouco mais seguro, né. E jogar um pouco mais safe dessa maneira. Daí eu já não vou bloquear, né, de qualquer forma no próximo turno. Pelo menos eu consigo dar um de dano. Ok, fez a Brainstorm que ele flipou com o Delver. A Brainstorm funciona muito bem com a Terra Morphic Expense. Aqui eu já tô com Virtuais 14 pontos de vida. Vamos ver se ele vai buscar o Pântano agora. Já buscou o Pântano. Ok. Beleza. Me atacou, eu vou a 14. Fez um Pre-Ordem. Talvez ele faça um Gurmag Angler já nesse turno. Mas fez um Delver of Secrets. Então já que ele fez esse Delver, eu acho que ele vai fazer um Gurmag também. Então já que ele fez esse Delver, eu vou ver o que ele fez com as duas cartas do topo. Então já que as duas cartas do topo foram topo, né, no caso, ele não colocou nenhuma carta no fundo. A chance dele flipar esse Delver aqui é bem grande. Então tá, eu tô sob bastante pressão, né. Então eu vou ter que saber como que eu vou conseguir lidar com tudo isso. Beleza, a planície aqui ajuda. Já vou começar baixando essa planície. E eu posso baixar bastante criaturas pra no próximo turno eu pensar em bloquear. Ele vai me dar 6, 11. Eu vou a 3, o que é bem complicado. Mas eu posso fazer um Traben Inspector, um Sacred Cat, um Squadron Hawk. Tem que ver o que vale mais a pena pra mim fazer. O Echoing Decay é uma preocupação real, né. Ele pode muito bem ter o Echoing Decay pra um desses meus Squadron Hawks. Então eu acho que eu vou fazer... Começar fazendo um Sacred Cat. Seria bom se eu tivesse uma Faithless Looting aqui, né. Mas não é o caso. Então eu vou fazer um Sacred Cat pra dar Champ Block nesse Gromag Angler. Eu vou fazer um Traben Inspector. Eu vou fazer uma ficha que eu provavelmente não vou estourar. Quer dizer, ou vou. Eu já vou estourar essa pista aqui. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que eu devia ter pensado um pouquinho melhor antes de fazer toda essa jogada. Mas vamos estourar essa pista. Vamos ver o que eu vou comprar. Ideal seria comprar um Fairy Bolt ou... Mas não foi o caso. Beleza. Aqui eu acho que eu vou passar... Não, não vou passar. Eu vou atacar com as duas. E vou dar o Champ Block aqui no Gromag Angler. Esse Delver aqui vai flipar. Vamos ver só com o que vai ser. Foi com o Totscower. Beleza. Vou bloquear aqui com o Sacred Cat. Eu vou ganhar um ponto de vida no processo. E é bom que no próximo turno eu jogo em volta de Daisy também. Ok, filho. Eu fiz um Totscower em si mesmo. Então ele está utilizando o Foil. Está utilizando o Daisy. E fez outro Totscower em si mesmo. Então ele pode fazer mais um Gromag Angler se ele quiser. Eu acho que vai ser o caso, né? Ou não. Ou vou fazer um... Vou deixar um desfigurar aberto. Quem sabe? Vamos ver. Ok. Vai olhar minha mão. E vai fazer o Gromag Angler. Então eu estou sobre bastante pressão. Mas vamos tentar se manter vivo nessa partida e conseguir ganhar essa partida aqui. Ok. Uma Planície. Eu já vou baixar que Planície é muito melhor do que Montanha, né? Então eu vou começar. O problema é o Echo em Decay mesmo, que eu tenho quase certeza que ele tem. Então é mais uma questão, assim, de... Quem sabe... Deixa eu pensar uma coisa. Eu acho que eu vou fazer mais um Squadron Rock. Eu meio que perco se ele tiver uma Coin Decay. Eu tenho que aceitar, né? Esse fato. E eu faço um Squadron Rock. Faço... Não vou buscar nenhum. Vou fazer o Trab Inspector. Investigar. E dessa maneira aqui eu vou ter que... Deixar o Prismatic Strands aberto. Ele pode anular com o Counter Spell e com o Daisy. Então eu perco pra muita coisa. Então esse primeiro jogo já está bem desfavorável pra mim. Começou fazendo um Gush. Beleza. Fez um Guitaxi Um Probe sem pagar vida. Pagando mana. Interessante. E fez um Ash Barons com a outra mana. Pegou outro Pântano. Então isso mostra que ele vai ter duas emoções pro meu Squadron Rock. Ou quem sabe o próprio Echo em Decay mesmo. Tá atacando com um Gromaguinho só. E eu... Não vou bloquear, eu acho. Posso dar um Champ Block. Acho que no máximo um Champ Block. Aqui eu vou comprar uma carta pra ver o que vai ter no topo. Pra ver se pode alterar a minha decisão. Beleza. Não chega a alterar tanto assim. Eu acho que eu vou dar um Champ Block mesmo pra ficar um pouquinho mais seguro quanto a minha vida. Vou bloquear contra a Ben Spector mesmo. Essa partida continua bem complicada, né? Ok. Meu turno. Vamos ver aqui o que eu vou comprar. Comprei uma Planície. E eu vou fazer um Battle Screech. Ele pode ter alguma... Algum foil, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que Counter Spell ele não tem na mão. Senão ele teria deixado a ilha aberta. Ok. Começou fazendo um Totscara pra tentar achar o foil. Não sei se foi o caso. E agora eu vou virar três criaturas pra fazer o Flashback. Beleza. Tá fazendo um Daisy. Que eu vou ter que pagar. Eu vou aproveitar pra pagar as manas com o Boris Garrison. Porque dessa maneira eu posso fazer o Flashback do Sacred Cat. Então eu vou apagar a comanda vermelha. Vou fazer o... O segundo lado. E vou fazer o Embalme do Sacred Cat pra bloquear o... O Grumai Gangler. Que eu não vou atacar. Tenho que me defender, né? E vamos para o próximo turno. Ok. Deu um desfigurado num Token de Bird. O que é um excelente sinal. Mostra que ele não tem Echo and Decay na mão. E eu gosto de ver isso. Eu não sei se por causa do foil ele pode estar usando menos Echo and Decay que o normal. Espero que seja o caso. Beleza. Vai atacar com tudo. E eu vou fazer o seguinte bloco. Eu vou bloquear com... Três pássaros. Em um Delver. E vou bloquear com... O Sacred Cat. Num Grumai Gangler. E aqui é a questão de se eu vou dar Champ Block com o Trav Inspector no outro. Ou se eu deixo esses oito de dano passarem. Eu estou um pouquinho mais inclinado a deixar oito de dano passar. Então eu vou fazer isso. Bom que eu vou ganhar um ponto de vida. Então eu não morro para um Vapor Snag. Aqui talvez ele tenha um desfigurar mais um Snuff Out. Eu acho bem provável inclusive que isso aconteça. Não, beleza. Ele só escolheu matar meus três tokens, né? Com os três de dano do Delver. Não valia a pena bloquear com só duas criaturas porque dessa maneira eu... Eu ia ficar bem... Bem... Esqueci a palavra. Eu ia ficar bem vulnerável a uma... Removal. Então tá, fiz um Sultais Cavendier. E aqui eu achei um Rally of the Peasants que eu posso talvez utilizar para tentar finalizar a partida. Quem sabe. Deixa eu ver. Olha, 15 de dano. Se ele tiver um desfigurado eu estou ferrado. Eu acho que essa é a grande questão. Porque aqui mesmo se ele bloquear... Deixa eu pensar um pouquinho melhor. É, estou bem com medo de um desfigurado aqui. Vou começar a baixar um terreno. Eu acho que é bem seguro baixar esse terreno aqui. Foda que eu vou precisar fazer o Rally of the Peasants. E eu vou precisar fazer o flashback também, né? Então eu acho que é mais seguro eu esperar. Talvez usar o Rally of the Peasants mais defensivamente. Então vamos ver. Eu vou baixar aqui o Squadron Rock e vou passar o turno. Eu acho que compensa mais eu usar o Rally de forma mais defensiva. Passar o turno. Vamos começar fazendo um Prismatic Strains, que ele não foi anulado. Vou escolher o preto. E vou bloquear com todas as criaturas em um Gurmagangler para, quem sabe, matar ele. Vamos ver se ele vai dar uma remoção. Se ele não tiver uma remoção é um bom indicativo que ele não tem remoção na mão. Mas eu acho que ele tem mesmo. Então tá, beleza. Fez um desfigurado, então o Gurmag sobreviveu. Eu vou segurar esse Rally of the Peasants na minha mão. Três cartas. Vamos ver o que ele vai fazer. Fez outro Gurmagangler. Beleza. Fez outro Gurmagangler. E eu achei um Seeker of the Way, que pode ser bom. Pode ser bom. Aqui dificilmente, se eu atacar com tudo, ele não vai bloquear, né? Muito dificilmente. Então eu acho que eu vou ter que continuar jogando de forma defensiva. E é isso que eu vou fazer. Eu vou baixar o Seeker, vou baixar um terreno e vou passar. Tô baixando esse terreno aqui pra jogar em volta de Daisy. Já que eu pretendo fazer o Rally of the Peasants com o Flashback. De repente ele ataca só com duas ou três criaturas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E eu acho que eu vou aproveitar pra fazer o Prismatic Strands agora, pra ver se ele vai anular. Vou fazer com um Squadron, fazer com um Bird. Aqui vai entregar o Seeker, o que é muito bom. Vamos ver se vai resolver esse Prismatic Strands ou se vai tomar um Counter Spell. Resolveu. Escolhi preto. Vou bloquear com tudo em um só pra tentar matar ele e ganhar três de vida nesse processo. Se ele tiver uma remoção pro Seeker é chato. Beleza, dito e feito. E eu vou deixar acontecer, eu acho, né? Ah, na verdade, se eu fizer um Rally of the Peasants, Rally of the Peasants, Rally of the Peasants, melhor dizendo, o meu Seeker não vai morrer por o Gastly Demise. E por isso que vale a pena pra mim fazer, né? Porque eu vou ganhar vida. E já que ele tem três cartas no Cemitério, meu Seeker vai ficar com quatro de defesa. E vai ser o suficiente pra sobreviver. Então eu vou fazer esse Rally aqui. Ganhar o Trigger do Prowess. O bom é que eu vou ganhar bastante vida. E dependendo do que eu comprar, eu posso... Ganhar essa partida aí. Meu turno. Espero comprar alguma coisa boa. Não foi o caso. Mas tudo bem. Aqui eu posso começar a tentar atacar. Quem sabe com dois Esquadrão Hawks. Tá, vamos lá. Vamos atacar. Tá uma situação bem complicada, né? Eu já tô com 12 minutos. Então só o fato de eu estar falando, já tô perdendo bastante tempo. O que é muito ruim. Então vamos atacar com isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Provavelmente eu vou perder essa primeira partida. E eu vou ter 12 minutos pra conseguir ganhar o segundo e o terceiro jogo. Então fiquem ligados aí comigo aqui. Vamos fazer esse Rally. Vamos ganhar bastante vida. Ele vai tomar 9 vai a 6. E aqui eu vou ganhar um pouco de vida pra não morrer pra uma remoção. Porque ele tá com 13 e eu vou a 14 de vida. Então vai continuar difícil pra ele bloquear. Aqui eu vou passar o turno, né? Eu não vou ter nada pra responder. Então eu vou valorizar um pouquinho mais o meu tempo, já que eu tô falando bastante. E possivelmente eu vou perdendo tempo essa partida. Aqui eu vou... Não vou bloquear. Eu vou a 4 de vida. Vamos ver o que eu posso possivelmente comprar. Baixei um terreno e passou. Beleza, muito bom. Aqui eu vou passar o turno, infelizmente. E vou fazer um Prismatic Strands aqui. Infelizmente eu tive que meio que gastar nessa Prismatic Strands. Escolhi preto. Não vou tomar nada. E eu tô dependendo... Continuo dependendo do topo do meu led. Ok, um raio já ajuda. Eu vou fazer o raio no Sultai Scavenger. Vamos ver se ele vai ter uma anulação. Eu sei que se eu batesse com tudo, né? Dava o dano certinho, mas... Mas eu prefiro... Tentar... Me manter vivo na partida. Infelizmente eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que atacar com tudo. E na minha manutenção eu vou ter que fazer esse Prismatic Strands. Então eu vou morrer pra um Counter. Mas é a vida. Foi um jogão, né? Esse primeiro. Vou aproveitar e já vou fazer agora esse... Ah, vai dar o coisa no... Beleza. Vamos pro Sideboard. Ok, eu vou escolher começar. Essa mão aqui tá equipável. Vou equipar. Vou começar fazendo um Sacred Cat. Pra já conseguir ganhar vida desde o início do jogo. E vou passar o turno. Próximo turno eu faço um Seeker. Vou utilizar bastante F6, né? Tirar umas marcações. Ok, começou com Pre-Orden. Que é um começo muito pior em relação a começar com Delver. Vou fazer um Seeker. Vamos ver se eu vou tomar um Daisy. Acho que é grande a chance até. Mas beleza. Beleza, dito e feito. Não vou pagar. Por isso que eu não gosto muito do Seeker. Ele é bem frágil. E eu prefiro ele... Eu prefiro comprar o Seeker na metade do jogo. Que daí fica um pouquinho mais tranquilo de... De fazer o efeito dele e tal. Aqui eu posso fazer o Trabem e estourar a pista. Ou eu posso fazer a Bouncilende de uma vez. Começar atacando. E eu vou fazer essa Bouncilende aqui. Voltar a Planície pra minha mão. E vou passar. Ok, fiz um Totscower. Eu já vou abrir aqui o cemitério dele pra ver um pouquinho melhor. Ok. Fiz um Delver. Que vai morrer, provavelmente. Eu vou matar esse Delver com um Raio. Vamos ver se ele vai ter um... Um... De Spell, mas não foi o caso. Estourar essa pista. Fazer aqui. Totscower. E bora atacar. Infelizmente, eu tô comprando bastante terreno. Em algum momento dessa partida eu vou precisar parar de baixar terreno. Pra começar a fazer... Ok. Stink, Weed, Imp. É uma criatura bem chata. Que pode durar bastantes turnos na mesa. Então eu vou jogar de forma mais defensiva. Eu só tenho que cuidar bastante o tempo. Vou voltar a Planície pra minha mão. Vou passar o turno com F6. Fez um Ponder. Aqui eu preciso comprar coisas que fazem fichas. Seacraft Way é uma boa compra. Fazer uma montanha e vou passar. Eu consigo tomar alguns seats desse Storm Bound de forma tranquila. Então não é um problema tão grande assim. Vou a 22. Eu não gosto muito do Palace Sentinels por causa disso. Muitas criaturas com voar. Que são difíceis de bloquear. Quatro humanas. Talvez seja um Grumag. Sutar Scavenger, ok? Beleza. Aqui eu começo fazendo um Traba Inspector e estourando a pista pra ver o que eu vou comprar. Misturei, comprei um Terreno. Eu posso matar esse Sutar Scavenger. E eu posso bater com o Seeker também. Eu vou ganhar 3 de vida. E esse Stink Weed Imp vai ter que fazer Dread pra voltar pro campo. Acho que vale a pena a troca até certo ponto. Ele não compra uma carta, o que é bom. Dito e feito. Bloqueou. Destruiu o meu Seeker. E agora ele vai fazer o Dread provavelmente. Aqui se eu comprar um Diornei eu vou precisar matar esse Stink Weed Imp, né? Extremamente chato. Ok, fui a 23. E vamos para meu turno. Ok, outra montanha. Eu acho que eu vou baixar um Terreno e vou passar. É bom sempre deixar alguns Terrenos na mão, né? Pra... Quando eu comprar um Fefilis Lutin. Esse deck ele opera muito melhor com o Fefilis Lutin do que sem o Fefilis Lutin. Mas, enquanto não chegar, eu vou ter que ficar sofrendo e comprando Terreno. Mas faz parte. Faz parte da estratégia do deck. Ok, Diornei é uma compra bom. Eu acho que ele vai ter um... Counter Spell. Mas eu vou arriscar. Esse Diornei... Mesmo se ele for anulado, eu quero que fique claro que o alvo é o Stink Weed Imp. É uma criatura muito chata. E felizmente ele não tinha remoção pro... Ele não tinha anulação pro Diornei. Então agora eu vou poder atacar com as minhas criaturas. Espero que ele não compre um Gormag Angler. Mas se ele comprar, paciência. Ok, fez um Delver. Eu vou a 20. Vamos ver aqui o que eu vou comprar. Wind Scared Craig. Aqui eu vou baixar. Se eu comprar o Fefilis Lutin, eu vou precisar usar bastante mana. Então eu vou atacar com minhas criaturas e vou passar o turno. Ver se ele vai matar alguma coisa. Ou não. Agora se ele flipar esse Delver, ele vai poder bloquear minhas criaturas. Eu vou dar um F6. Eu não tenho nada pra responder. Então eu vou dar um F6. O ruim do F6 é que ele vai saber que eu não tenho nada na mão, né? Mas beleza. Beleza, não flipou o Delver. Muito bom. E ele decidiu atacar. Interessante. Já que ele não ia bloquear mesmo, né? Ok, agora fez o Gormag Angler. Extremamente chato. Mas beleza. Espero comprar alguma coisa relevante. Raio não é considerado uma coisa relevante. Eu vou aproveitar esse raio pra matar o Delver e vou passar o turno. Eu acho que esse Gormag vai ficar na defensiva. Se ele não tiver outro, né? Tá aqui sem problema. Vai ver que eu tô com duas montanhas e duas planícies. Que eu tô bem fludado. E vocês tão vendo a importância também do Faithless Looting pra esse deck, né? Tanto no primeiro jogo que não veio absolutamente nenhuma Faithless Looting. Quanto no segundo jogo a Faithless Looting fez muita falta. E é isso que ficou evidente nessa... Tá ficando evidente, né? Nessa segunda partida. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso aí também. Ok, vai fazer um Brainstorm. Vai colocar dois terrenos pro topo. E vai embaralhar com Evolving Arts. Se ele atacar com esse Gormag é sinal que ele tem outro. Mas não me parece ser o caso, já que ele optou por não baixar. Meu turno. Comprei outra montanha. Aqui eu vou passar. Não vale a pena pra mim atacar. O bom é que ele não comprou outro Gormag. Então ele não vai colocar mais pressão na mesa. Então eu fico atrás do meu Faithless Looting. Fico bem refém, né? Desse Faithless Looting. Que quando chegar vai fazer... Vai... Vai... Possivelmente me colocar de volta na partida. Beleza. Aqui ele tá atacando. Então isso mostra que ele tem um Vag na mão. Eu não vou bloquear de qualquer forma. Beleza. Dois T-Revel. Então isso também explica, né? O ataque. Fez um Gush. E agora fez... Vai ter um Counterspell aberto. Então talvez ele tenha um Paral Blast mesmo. Se eu comprar o... O Faithless Looting ele pode anular. 16 cartas no deck. Bom que já dá pra ver a lista, né? Do Bedelver. E eu comprei outro terreno. Eu vou fazer o Sacred Cat agora. Ou eu posso esperar um turno pra... Eu acho que vale mais a pena esperar esse um turno pra fazer o Sacred Cat aqui. Não, eu vou fazer agora pra ele ter medo. Ah, não... Não deu tempo. Mas não faz muita diferença que provavelmente eu vou perder essa partida aqui. A minha ideia em segurar o Sacred Cat no cemitério é eu fazer um Battlescrete e poder fazer ele, né? Antes dele conseguir responder com alguma coisa. Aqui eu tô indo a dois. E vamos ver o que que eu vou comprar agora. Comprei um Lume Threadfield. E eu tô virtualmente morto. Então eu vou conceder a partida. E essa foi a primeira. Espero que vocês tenham gostado. O deck não jogou tão bem porque faltou, né? O Faithless Looting. Mas deu pra ver mais ou menos como que o deck se comporta nessa primeira partida da Liga Competitiva. Isso aí. Até a próxima. Que vai ser nesse vídeo mesmo. Daqui a pouco já vai começar. Então tá. Vamos para a segunda partida. Depois de uns quase 10 minutos esperando. Essa mão aqui ela tá... Não tá equipável. Eu vou me ligar se eu tenho apenas um terreno. E essa mão aqui ela tá um pouquinho melhor. Seria melhor se fosse Planície. Mas vou aceitar do jeito que tá. Eu não sei do que que o meu oponente tá jogando. Não tenho a mínima ideia. E eu não sei se eu coloco esse Sacred Cat pro topo ou pro fundo. Mas eu tô mais inclinado em colocar ele pro fundo pra tentar achar terrenos. Ou tentar achar um Faithless Looting ou Prismatic Strength. Então vou colocar esse Sacred Cat pro fundo. Vou baixar uma montanha e vou passar. Vamos ver do que que o oponente tá jogando. Fez um Thornwood Falls. Então talvez seja outro... Seja um Throne, na verdade. Outro nada. Um Throne. Primeiro Throne dessa liga. Que também é uma match difícil. Então isso mostra bastante a dificuldade que é jogar essas ligas competitivas do Magic Online. A gente enfrenta decks muito complicados. Muito bem posicionados especificamente pro Magic Online. Como é o caso do Throne. Então tá. Agora meu turno. Eu acho que eu vou fazer... Deixa eu pensar. Eu posso fazer um Seeker pra bater bastante no próximo turno. Ou fazer um Squadron Hawk. Eu acho que eu tô mais inclinado a fazer um Squadron Hawk. Pegar duas cópias. É. Eu vejo mais sentido nisso. Até porque dificilmente eu vou conseguir trigar o Seeker no próximo turno. Só se ele fizer um Seagate Oracle. Então eu vou buscar dois Squadron Hawks. Ou quem sabe o terceiro pra fazer esse Battle Street. Mas dois eu acho que tá bom. E vou passar o turno. Eu acho que essa moca aqui seria muito melhor se fosse uma planície. Mas eu tenho que conviver com mãos não tão boas, né? Já que o mundo não é tão... Do jeito que eu gostaria que fosse. Melhor dizendo. Já que eu não posso escolher muito bem o que eu vou comprar e o que eu não vou comprar. Ok. Eu vou aproveitar pra fazer o Fefilez Looting. Vou começar fazendo o Fefilez Looting. Comprei duas cartas. Eu vou descartar o Firebolt. Que é a pior carta, na minha opinião, nessa minha mão. E eu posso descartar, talvez, um Battle Screech. Esse é o turno 4. Eu vou descartar um Battle Screech. Ou um Squadron Hawk. Eu vou descartar um Squadron Hawk. E aqui eu vou baixar uma montanha. E vou baixar um Seeker of the Way. E vou... Vou matar esse... Esse Gate Oracle agora. Antes do Seeker entrar no campo. O Seeker teria batido 4 nesse turno. Mas não foi o caso. E agora eu vou atacar com o Squadron Hawk. E vou passar o turno. O problema desse Battle Screech é que eu não tenho a segunda mana branca. Então vocês estão vendo mais ou menos a importância da mana branca também pra esse deck. Então vocês estão vendo que também, né... Desculpa, eu tô falando... Vocês estão vendo muitas vezes. Mas dá pra ver, assim, o que que tá dando de errado. E por que que tá dando de errado, né? Aqui talvez ele faça um Flameslash. Não, não fez. Descartou um Seagate Oracle. Ok. Eu tô numa situação bem complicada, não é? O jogo não tá fluindo da maneira como eu gostaria. Já que eu tô mal de mana branca, né? Que seria a melhor mana nessa situação. Eu preciso progredir meu campo. Então eu acho que eu vou começar fazendo uma Faithless Looting. O problema é se eu comprar mais um Squadron Hawk. Mas eu vou começar fazendo uma Faithless Looting utilizando... Essa mana vermelha vai triggar o Secret of the Way, né? Que é muito bom. E vamos ver o que que eu vou comprar. O ideal é comprar uma mana branca. Vou descartar o Sacred Cat e vou descartar também um Battle Street dessa vez. E com essa mana branca eu acho que eu vou fazer um Trabem Inspector. Beleza, vai anular. A menos que eu pague dois. Beleza, deu um raio no Seeker. Então tá explicado qual que era a jogada. Vou fazer uma ficha e vou passar. Ok, outro Moodriptor. Normalmente os Moodriptors eles ficam achando... Ficam achando um macho e o outro, né? Porque tu compra duas cartas, que é um número bem alto de cartas. Ok, meu turno. Battle Street, mais uma vez. Não tenho como fazer. Vou começar estourando uma pista. Eu preciso muito achar a mana branca. Vamos ver se eu consigo achar. Não consegui, achei apenas um Seeker of the Way. E eu já vou fazer esse Seeker pra tentar fazer o Flashback do Battle Street. Então esse jogo, assim como os dois primeiros, ele não tá fluindo da maneira como eu gostaria. Mas já mostra um pouco do deck, um pouco das fraquezas que o deck pode ter. Ok, outro raio. Não, é o Electriker. Flameslash no Seeker. Terceiro Moodriptor. E se eu não comprar uma mana branca no próximo turno, eu já concedo e vamos para o G2. Para não gastar tanto tempo em uma partida que o jogo está bem complicada para conseguir ganhar. Bateu, vou a 14. Ah, vamos embora os Garrison. Podia ser pior. Fazer um Squadron Rock. Vamos ver se vai anular. Vou usar a habilidade, vou buscar um. Vou voltar aqui para a minha mão e vou passar o turno. Vai fazer talvez um Ghostly Flicker. Não, fez um Impulse. Não vou bloquear, vou a 8. Ok, o raio já ajuda um pouco, mas não muito também. Começar fazendo o Battle Screech. Vamos ver se ele vai anular. E se anular, eu já aproveito para ir para o G2. Beleza. Exatamente isso que vai acontecer. Ok, vou escolher começar. Essa mão aqui, ela está boa, eu vou equipar. Consigo fazer o Monarca no turno 4, que pode ser o suficiente para ganhar a partida. Além de fazer o Seeker no turno 2, que vai ajudar a ser bastante agressivo nessa partida. Começar fazendo um Wind Scared Craig e vou passar. Provavelmente esse Seeker vai morrer para um raio, alguma coisa assim. Mas eu vou fazer de qualquer maneira. Passando o turno. Ou talvez faça um Prisma. Vamos ver. Flame Slash. E uma Expedition Map. Beleza. Aqui eu vou fazer um Trabem Spector. E eu vou fazer a Bounce Lent para poder fazer o Monarca no... Próximo turno. Passar. Vou passar de novo. O problema é que agora ele tem uma anulação. Então, já que ele tem essa anulação, eu vou fazer o Battle Screech. Vamos ver se ele vai ter uma... Vai matar o Trabem Spector em resposta. Ou se ele vai anular o Battle Screech mesmo assim. Mas eu prefiro proteger esse Monarca aqui de... De uma anulação. Se ele tiver um Electriker nesse momento, eu acho que é ok até certo ponto. Se eu conseguir resolver o Palace Sentinels no próximo turno. O ideal é que ele faça um Prisma. Que dessa forma fica bem mais fácil de conseguir resolver esse Palace Sentinels. Beleza, não fez nada. Então, já que ele não fez nada, eu vou continuar não baixando o Palace Sentinels. Que eu acho a chance dele ter uma... Anulação bem grande. Começar fazendo o Feefless Looting. Aqui eu tenho que descartar duas cartas. Eu posso descartar o Prismatic e o Sacred Cat. Mas eu acho que eu vou descartar o Sacred Cat. E o Windscar do Craig. Que eu prefiro ter o Prismatic na minha mão. Então, vou baixar uma Planície. E vou atacar com tudo. Quatro Humanas. Fez um Mystical Teachings. Que eu vou... Deixar resolver. Uma coisa que eu fiz errado nesse turno. Eu não fiz o Token do Sacred Cat. Que foi um erro. Então, é bom que eu já consegui perceber esse erro o quanto antes. Beleza. Vou continuar mantendo o meu Prismatic aberto. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer um Sacred Cat. E vou atacar. Baixar a montanha. Fazer um Sacred Cat. E vou bater com cinco. Vou dar onze. Se ele não fizer nada, é muito bom. Mas eu acho que ele vai fazer alguma coisa, né? Beleza. Eu vou usar o Prismatic pra me proteger. Felizmente eu tinha esse Prismatic na mão, né? E ele concedeu. Beleza. Então eu consegui ganhar de Tron no G2. Por ter o... A proteção contra o Electric. Talvez eu coloque o terceiro Prismatic. Não sou muito fã. Eu vou colocar o terceiro Prismatic. Eu acho que eu vou tirar um Sacred Cat. E vamos assim pro G3. Vamos ver se eu consigo ganhar de um Tron. É uma match muito difícil. Tenho consciência disso. Mas eu tenho a minha chance de vitória. Espero conseguir utilizar ela. Ele vai começar. Bom que eu tenho bastante tempo. Então, pelo menos, eu não preciso me preocupar tanto com o tempo assim. Ok. Essa mão aqui tá bem equipável. Equipou sete também. Que é um mau sinal. Eu queria que ele me ligasse a um cinco, pelo menos. Pra ficar mais justo, né? Boa compra. Faço aqui e passo. Prisma. Ok. Fazer o Trabem Inspector. Faço a pista. E faço a Bounce Land voltando o meu outro terreno pra Memon. Ok. Interessante. Não fez nada. Deve tá com medo de alguma coisa. E eu vou aproveitar pra fazer esse Seeker. Talvez tome uma anulação. É importante eu manter esse Esquadrão Hawk na minha mão. Pra o momento que eu conseguir 100% de chance de fazer ele. Fazer o terreno. Ganhar um de vida. Talvez ele já feche o Tron e já faça um Moodrifter. Vamos ver se vai ser o caso. Fez um Impulse. O que vai dar uma chance maior de achar a terceira peça do Tron. Ok. Vamos ver se ele vai fechar o Tron. Fechou o Tron. Então fechou e vai fazer o Moodrifter. Muito provavelmente. Círculo de proteção ao branco. Então felizmente eu tenho o Flaring Pain. Pelo menos no deck. Então vou tentar fazer bom uso disso. Vamos ver se consigo. Boris Garrison. Uma boa compra. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu vou fazer o Esquadrão. Não. Vou fazer o Lumetread Field. Com a mana vermelha aberta. Então aqui na Liga Competitiva vocês percebem que está todo mundo muito bem preparado para enfrentar qualquer deck. Aqui eu vou atacar. Ele vai prevenir o dano. Ou só não vai prevenir se ele tiver alguma coisa melhor para fazer. Baixo o Boris Garrison e volto o terreno esse aqui para a minha mão. Mnemônico e o Wall voltando o Impulse para a mão. Ok, ganhou um ponto de vida. Aqui nesse momento eu vou começar fazendo um Battle Screech. Vai entregar o Seeker novamente. Aqui eu acho que eu vou deixar para o Blast aberto. Eu devia ter baixado antes essa montanha. Caso ele faça o Drifter eu acho que eu vou querer anular. Mas não tenho certeza. Ok. Utilizou o Círculo para prevenir o dano. E agora utilizou outro Impulse que foi o que ele buscou. Então não tem novidade nisso aí. E eu não vou anular o Impulse obviamente. Prefiro anular alguma coisa mais relevante. Ok. Fez um Forbidden Alchemy que eu vou deixar passar. Não vale a pena para mim anular. Baixou outra Urza's Tower e vai passar o turno. Vamos ver aqui o que eu vou comprar. Um Journey. Acho que é uma boa compra. Começar fazendo o Battle Screech eu acho. Aí eu vou fazer o Battle Screech. E vai prevenir o dano. Pelo menos dessa maneira ele não consegue usar o Flashback do... Do Forbidden Alchemy pelo menos. Eu acho que ele não vai usar um Ghostly Flickr nesse turno, né? Ok. Fiz ali. Agora eu vou atacar. Vamos ver quanto que ele vai decidir prevenir. Até porque ele quer fazer esse Forbidden Alchemy, né? Acho que ele vai tomar 3 de dano apenas. Porque o resto ele consegue usar as manas para fazer o Forbidden Alchemy. Ganhar um ponto de vida eu vou passar. 3 manas. Vai fazer um Pulse voltando a ilha ou o Mnemonic Wall para a mão. Acho que o mais provável é o Mnemonic Wall. Dito efeito. Se ele fizer o Mnemonic Wall no próximo turno, eu acho que eu não vou anular. Mas se ele fizer um Ghostly Flickr, eu vou tentar anular. Pelo menos tentar, né? Se eu vou conseguir já é outra história. Ok. Deixei entrar. Acho que ele vai pegar o Prohibit. Mas não tenho certeza. Vamos ver. Prohibit. Ok. Aqui eu começo fazendo o Squadron Hawk. Vou buscar os 3. Vou estourar essa pista antes de baixar o Squadron Hawk. Até porque ele vai prevenir o dano, né? Baixar uma Planície. Baixar o Squadron Hawk. Não preciso mais utilizar a habilidade e vou atacar com tudo. Ok. Vai buscar um Electriker, talvez. Ou... Éco em... Truth. Vamos ver. A verdade é que eu tô bem vulnerável, né? Pra... Fez um Ghostly Flickr mesmo. Então tomou 6 E aqui eu vou passar Beleza, não vou responder Eu gostei do Flicker Vou deixar o Paral Blast na minha mão Eu acho que agora Nesse momento já tá valendo mais Pensar em Tentar anular quem sabe A mágica quando eu for fazer o Flaring Pain Quando eu conseguir achar o Flaring Pain, melhor dizendo Então eu já tenho que começar a preocupar com esse tipo de coisa Pegou um Teachings E um Ghostly Flicker Vamos para o meu turno Seeker of the A Dar uma ajudada, mas não muito Baixar um Seeker E eu vou baixar um Squadron Hawk Não, vou esperar um pouco Vou atacar com tudo primeiro Beleza Agora vai prevenir o dano Vou fazer um Squadron Hawk Ele vai fazer o Mystical Teachings No passe E vou passar o turno Ok, gostei do Flicker Ok, gostei do Flicker Fez um Florbidden Alchemy 7 Manas Wretched Grief Ok Não altera muito A dinâmica da partida Beleza Achei a Faithless Looting E eu vou começar fazendo Essa Faithless Looting aqui Ele provavelmente não vai anular Que faz pouco sentido Para ele anular E vamos ver o que eu consigo comprar Vamos ver se pode me ajudar E olha só o que eu comprei Eu comprei Rally the Peasants E eu comprei A Flare and Pain Então aqui eu posso Quem sabe já Deixa eu ver 4, 5, 6, 7 Eu vou descartar o Djorney E eu vou descartar o Squadron Hawk São as cartas que menos interessam para mim Nesse momento Então vamos lá Vou começar atacando Com tudo Espero que eu não faça Nada muito errado 3 Manas 4 Manas Fez um Mystical Teachings Eu vou deixar acontecer Fez um Moment's Peace Aqui ele tem Deixa eu ver 24 Ah então vou fazer Um Rally the Peasants Ele vai Anular Quem sabe Começar fazendo Um Rally the Peasants Nossa Essa compra foi muito boa Fez uma paz Momentânea Vai resolver O Rally of the Peasants E eu faço Um Flare and Pain Que daí o dano Não pode ser prevenido Vamos ver se vai resolver Ele tem 4 Manas Ele tem 4 Manas Talvez ele tente anular Se tiver 2 Counters E ele concedeu Beleza Conseguimos ganhar De Tron Vocês viram que foi Muito difícil Eu tive que comprar Tanto o Rally the Peasants Quanto o Flare and Pain Mas no fim das contas Deu tudo certo Eu ainda tinha o Paro Blast Caso ele tivesse 2 Anulações Ele ia anular A primeira Eu ia fazer o Flashback Do Flare and Pain Ele ia anular A segunda vez E eu ia dar o Paro Blast Com a mana que eu tinha sobrando Então tá Espero que vocês tenham gostado Da segunda partida A segunda parte Desse vídeo Que vão ser as 3 partidas Sextantes dessa liga Vão ser na parte 2 Que vai ser divulgado Daqui a um tempo Então espero que vocês tenham gostado Da primeira parte dessa liga Nessas duas primeiras partidas Até mais Falou Abraço